A Corrida de Jiricos do Barro São José, em comandonação aos Dias dos Pais. Apoio a Raios Supermercados, com educação visual, oriental, variador Doutor Vavá, Carlos Preguiça, Maipiranga, do meu amigo Zezinho do Bolo, da Massa Veterinária Leal, Bonificadora e Mercado Santa Helena, Vivo Cavalereiro, Alevão, MSA Aráx. Apoio a Raios Supermercados, com educação visual, oriental, variador Doutor Vivo Cavalereiro, Apoio a Raios Supermercados, com educação visual, oriental, variador Doutor Vivo Cavalereiro, Nosso amigo, o negro lá da Fazenda Chico, é isso aí, com o pessoal também de Cochichela, com o pessoal de Santa Rupa, Surubim e toda essa região. É isso aí, agradecimento a todos que vieram, que estão aqui para participar da quarta ter vida de Chirico no lugar do Brasil. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, pessoal de uma rica aqui embaixo que é vivo, presente a lote de chão, a nossa final é vermelha. Vem, vem, vamos dar a primeira finalista, ele vem, vem Tangiano, vem Fernando, vem ele, vem ele, vem ele, show you, show you. Ali? Ah ok, um número 20, 30, e o número 12. Aquele no final. Aida Flógico. Aida Flógico. Há翻 힘 aunas. Aay? Aida Flógico. Aida Flógico. Vem jogando, sai da frente, vem com todo Ele vem, vem olha Vem pingar fogo, é a mancha E vem, é a primeira que vem É assim, é bom Vai vencer Vem jogando, sai da frente Sai da frente Vai funcionar pior E não pior Vem brigando Vem jogando, sai da frente Vem jogando, sai da frente Vem jogando, sai da frente Vai verdade A que tem que ver Ah